Cinco continentes, 32 seleções e muitos corações nacionalistas disputando o troféu em Qatar em 2022. A Copa do Mundo representa uma disputa que envolve o mundo todo, portanto você tem uma globalização do esporte, especialmente porque é uma estimativa de que 5 bilhões de pessoas assistam a Copa nesse ano. Afinal, são 32 seleções representando cinco continentes e, claro, representando regiões e paixões e diversidade étnica, cultural, religiosa, muitas vezes dentro do campo, agora na Copa de 2022. Acompanhe no vídeo de hoje um comentário, portanto, a respeito da geopolítica e sua relação com o futebol. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Eder, falando sobre geopolítica, futebol, vamos lá. Antes de tudo, gostaria de pedir para que você deixasse like, se inscrevesse no canal e também acionasse o sininho. E, claro, se você quer aprender geopolítica, baixe o nosso guia de estudo na descrição aqui do nosso vídeo. Bom, o vídeo de hoje é diferente, não estou fazendo na lousa verde, estou comentando um livro. Basicamente, este livro aqui, Como o Futebol Explica o Mundo. O subtítulo, muito curioso, Um Olhar Inesperado sobre a Globalização, cujo autor é Franklin Feuer. Este é um dos livros que eu sugiro para que leia-se para entender geopolítica mundial, certo? Muita gente gosta de futebol, certamente conhece muito futebol, muito mais do que eu, que mal sei quantos jogadores estão em campo, necessariamente, quantos devem ser, ok? Mas, o meu ponto aqui é tentar compreender um pouco a relação entre futebol e geopolítica através deste livro aqui e daria alguns exemplos. Nós podemos dizer que uma guerra começou-se a partir de um pontapé inicial, que na verdade foi uma voadora, que o meio-campista de um time da Croácia, o chamado Dínamo de Zagreb, deu em um juiz. Tem um documentário que trata dessa relação do futebol da Yugoslávia com este jogador. O nome dele é Boban e ele diz assim, Eu conseguia ver que a polícia estava agredindo os fãs do Dínamo. Repito, Dínamo de Zagreb, território da Croácia. E fui ficando cada vez mais irritado, porque ficava lembrando das grandes injustiças que vinham acontecendo com o nosso povo na Croácia ao longo dos anos. Esse jogo nada mais era do que um jogo contra o Estrela Vermelha, que é um time da Sérvia. E os sérvios, de certa maneira, tinham uma população mais expressiva dentro do território da Yugoslávia, que era um caldeirão étnico. Ou seja, havia diversas nacionalidades dentro de um único país, que só se sustentou unificado a partir de uma ditadura, que é do Marechal Tito. Quando o Tito morre na década de 1980, há uma circulação de poder de representantes dos sérvios, dos croatas, dos eslovenos, enfim, dos bósnios dentro da Yugoslávia. E quando um representante sérvio ou mesmo bósnia eventualmente representava o povo como um todo na região da Yugoslávia, esses outros grupos se sentiam muito incomodados, intimidados ou até perseguidos. E havia muita tensão, muitos conflitos no dia a dia dentro do território da Yugoslávia. Tanto é que a Croácia declara independência em 1991, a Eslovena também, e no decurso do tempo outros territórios foram declarando independência. E a Sérvia, os sérvios no caso, não querem reconhecer a independência e nós temos infelizmente uma guerra entre 92 e 95 dentro do território da Yugoslávia. O resultado foi a fragmentação da Yugoslávia em alguns países. Tem vídeo nosso aqui no canal falando sobre isso. Então, voltando aqui ao exemplo, nós temos um jogo de futebol que alguns vão apontar como sendo estopindo o conflito que foi guerra de fato entre o povo dentro do território da Yugoslávia. É curioso que a Croácia, na década de 90, faz uma campanha muito interessante na Copa de 98, tornando-se a terceira colocada naquela Copa, cujo o Brasil foi segundo colocado, perdendo, infelizmente, para a França de 3x0, aquela derrota amarga que os brasileiros infelizmente conhecem, não é? Bom, outra Copa onde a Croácia se sai muito bem é na Copa de 2018, quando perdeu, infelizmente, para a França, certo? Ficando em segundo lugar, chegando à final da Copa. Temos um resultado disso, é o seguinte, fala-se que a Croácia tem esse desempenho qualitativo dentro do futebol, porque nas regiões dos principais jogadores da Yugoslávia, que era uma potência também no futebol, dessas regiões, os jogadores acabaram ficando para a região territorial da Yugoslávia. E por isso, portanto, a Croácia, ficaram para a Croácia, desta região da Yugoslávia, por isso que a Croácia eventualmente tem esse desempenho bom dentro das Copas do Mundo. Bom, essa é uma análise que alguns fazem, quem conhece a fundo o futebol e jogadores de origem, costuma falar sobre isso. Interessante como você fragmenta o território, e ao fragmentar o território, você tem uma maior potência de futebol, se comparado a Croácia com a Bósnia, ou mesmo a Croácia com a Cerda. A Cerda participa, sim, das Copas, mas não tem um desempenho tão expressivo nas Copas do Mundo como a Croácia tem. Bom, o resultado do bom desempenho da Croácia nas Copas, em termos de nacionalismo, é muito grande. Você tem tanto uma simbologia para o externo, de que a Croácia unida é forte, quanto para o interno. E mais, a bandeira Croácia, representada no mundo a partir do seu bom desempenho na Copa, certamente pode, é usado como um elemento de coesão nacional, de unidade nacional. Unidos nós vamos muito longe contra o exterior, contra eles e assim por diante. Então, o futebol é explicando o mundo ou possibilitando com que nós conheçamos o mundo. Agora, no Reino Unido, nós temos um quebra-cabeça curioso também envolvendo o futebol. Existem times que são associados à divisão que ocorre no Reino Unido, em termos de perspectiva protestante e católica, além, claro, de projetos políticos monárquicos, no caso da monarquia britânica, e contestações da monarquia e a representatividade pretensa, politicamente pretensa da república, tudo bom? E isso fica claro na Escócia, em Glasgow, você tem dois times de futebol bem expressivos. É o caso do Rangers e também do Celtic. O Celtic tem uma origem católica, tudo bom? Então, houve no Reino Unido, na Inglaterra, especialmente a reforma protestante, cujo grande símbolo é o Guilherme de Orange, a propósito, a torcida do Rangers utiliza a bandeira e também a cor da camiseta laranja justamente para fazer menção à sua representatividade protestante. No caso aí, Guilherme de Orange é um dos grandes nomes do processo da reforma protestante dentro do Reino Unido. E, por sua vez, a resistência céltica, ou mesmo, no caso, o clube céltico, que tem a presença significativa de católicos, irlandeses também, os irlandeses também são católicos, não a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, assim como a Escócia, assim como Gales e a Inglaterra, pertencem ao Reino Unido. Enfim, nós temos que a questão do catolicismo, a relação do catolicismo com a Irlanda é um dos fatores de diferenciação dentro das ilhas britânicas, digamos assim, entre o que é influência do Reino Unido e o que não é. E a Escócia tem um apelo forte ao catolicismo e não somente ao mundo do catolicismo, mas também a propositura da irrepública contra a monarquia, que é compreendida como um símbolo do Império e, portanto, da opressão inglesa, junto a esses territórios vizinhos à Inglaterra. É o caso da Escócia, da Irlanda do Norte e também de Gales, que pertencem ao Reino Unido. E isso vem à tona nos jogos de futebol, o modo como as torcidas cantam maldizendo, hostilizando o outro torcedor, o outro time, com essa pauta de característica religiosa, católicos versus protestantes e também, que mais, política. No caso, a oposição entre a monarquia e também república. É bem interessante o relato nesse livro. Agora, dentro da Inglaterra mesmo, nós temos times que vão ser associados aos judeus, porque tem origens em regiões de judeus, bairro judeus, é o caso do Tottenham, que é bastante hostilizado pelo Chelsea, que vai ser até dito ali no livro, como sendo direita, nazi, coisa do gênero. É um tanto de... há complicações nesses termos, enfim, mas ele assim associa. Bom, nós temos que... ele traz um relato do torcedor do Chelsea, falando justamente sobre a globalização e o quanto a globalização vai destruindo o caráter nacional, o caráter identitário. E o futebol pode ser pensado a partir da nação, da identidade, justamente porque é um dos fatores que aglutina sentimento. A Croácia é o exemplo que a gente pode pensar diante das demais repúblicas da ex-Iugoslávia, por exemplo, como sendo uma característica do croata ser bom no futebol nos contextos aí de Copa do Mundo. Olha só o relato a respeito da globalização, né? Porque, em boa parte, a globalização tem um caráter anti-heterogêneo, digamos. Ela tem uma característica muito mais homogênea, de homogenizar as relações humanas, os gostos, que nem um shopping center é a mesma coisa em qualquer lugar do planeta Terra. A marca é a mesma, a luz é supostamente brilhante. Aquele cenário construído é muito semelhante, que vai destruindo a arquitetura colonial, no caso do Brasil, a arquitetura colonial, né? Quando destruída e construída no lugar, prédios espelhados, coisa do gênero. Mas, no caso, a arquitetura local, ela vai ser modificada e no seu lugar constrói-se, vamos supor, um prédio envidraçado, aquela coisa toda. E isso destrói a identidade visual que o povo que ali tinha, né? Com aquela arquitetura, com aquela paisagem, assim por diante. Então, é uma tendência da globalização de homogeneizar as relações humanas, os cenários e assim, os gostos, inclusive, à medida que avança o dinheiro na concepção aqui da expansão da globalização e do capitalismo. É curioso o relato, né? Ele vai discutir que, sem saber, o torcedor, o Alan, que ele entrevista, sintetizou a essência do argumento cultural contra a globalização, utilizada por Naomi Klein, autora do Nologo, né? Pelo agricultor francês José Bové, o destruidor do McDonald's. E por inúmeros outros, né? Então, o McDonald's é um exemplo também de algo que destrói a cultura local em termos de alimentação, de referência alimentícia e assim por diante. Olha só. O capitalismo das multinacionais priva as instituições locais de seu caráter local, homogeneiza, destrói tradições e destitui os proletariados e camponeses nativos das coisas de quem mais gostam. É fácil entender como esse argumento se aplicaria ao futebol inglês, de maneira geral e particularmente ao Chelsea. Isto, a medida que o Chelsea abre o seu clube para contratar jogadores estrangeiros e assim por diante. Então, uma resistência em relação a jogadores vindos de outros lugares do mundo, que não falam a língua inglesa, que não são da Inglaterra, não é? E que não partilham dos valores do povo inglês. Isso é um pouco a discussão. Um outro exemplo, nesse sentido, a gente tem no Barcelona. Além do Barcelona representar, em alguma medida, a Cataluña, que é uma região separatista dentro da Espanha, o Barcelona nasce com um propósito operário, certo? Nasce com uma perspectiva que se associa às bandeiras mais à esquerda do trabalhismo, ok? E também uma característica interessante é que muito na Espanha, do jogo de Barcelona na Espanha, faz questão de mencionar que o Barcelona não utilizava, salvo engano, não usa ainda hoje, propagandas em sua camiseta, salvo engano, justamente para se opor ao modo como o futebol vai sendo enquadrado dentro dessa lógica de mercado, de expansão do sistema econômico e tudo vira dinheiro e assim por diante. É bem curioso aí como ele debate isso no livro, certo? E vai mostrar o quanto o Barcelona é uma importante representação de um movimento separatista dentro do território da Espanha e que se opõe a outro clube de futebol espanhol, que com certeza vocês conhecem, que é o Real Madrid, que eles vão associar ao franquismo e, consequentemente, à direita e assim por diante. Então é como se fosse um clube representando aspirações do operariado e assim por diante. É claro que o Barcelona, na década de 2000, 2010, tem jogadores que são dos mais caros do mundo, os talentosos aí imensos que nós conhecemos. O próprio Ronaldinho Gaúcho jogou no Barcelona, o Messi jogou, o Neymar e assim por diante. E isso descaracteriza um pouco ali essa questão do time, dos operários e assim por diante. Porém, é algo muito do discurso. E para o discurso não importa muito a prática, porque o que interessa é vender uma bandeira, uma ideia. E o Barcelona consegue fazer muito isso dentro da região da Catalunha e movimentar os sentimentos ali catalãs em alguma medida contra Madrid. E há o time oposto, que é justamente o Real, que chama justamente Real de Madrid. Real Madrid, no caso. Enfim, então, outros exemplos que ele dá ali no livro é o quanto o futebol possibilitou com que o Berlusconi se tornasse primeiro-ministro da Itália. E tanto é que o Berlusconi é dono do time de Milan. Milan foi comprado pelo Berlusconi e a metáfora futebolística foi bastante utilizada pelo Berlusconi no longo de sua campanha para conseguir chegar ao poder. Outro exemplo que ele dá, um exemplo envolvendo a Ucrânia. E a Ucrânia tem uma resistência considerável em relação a certos jogadores de certas origens do globo, inclusive do Brasil, em decoência da cor da pele. É isso mesmo. Então ele vai discutir o quanto na Ucrânia há uma revificação de um sentimento ucraniano nacionalista contrário ao estrangeiro no pós-fim da União Soviética. E é curioso que agora em 2022 a gente assiste a uma guerra entre Rússia e Ucrânia, onde um dos fatores que justificam por parte da Rússia a operação militar dentro do território da Ucrânia é justamente a hostilidade do ucraniano em relação aos russos e tal. Ou seja, você tem uma realidade de guerra na Ucrânia, tudo bem. O livro foi escrito antes do conflito, muito antes, evidentemente. Porém, a gente tem ali o sentimento nacionalista ucraniano se opondo, hostilizando eventualmente jogadores que não sejam de origem local, em nome do nacionalismo ucraniano e assim por diante, que a gente vê não no mundo do futebol, mas o futebol permite compreender, mas vê isso na prática também. Tanto é que, repito, essa é uma justificativa russa para intervenção, caso você prefere essa palavra em vez de operação militar, dentro do território da Ucrânia. Tudo bem? Meus queridos, então aqui são alguns exemplos para que nós percebamos o quanto o futebol nos permite compreender o mundo de maneira mais aprofundada, de maneira mais simbólica, até porque essas bandeiras defendidas ou levantadas por clubes e jogadores, certamente são bandeiras simbólicas. No mais é isso, espero que nós tenhamos compreendido. Fica aí a indicação de leitura. Agradeço a audiência de vocês e até mais. Tchau, pessoal.